Fala galera, vou jogar aqui uma partida de CS, escolher o mapa do Dust, e vamos que vamos buscar a partida aqui O que é isso? Abertura 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 Já demora pra ir ir pra buscar uma partida peguei patente pouco tempo patente nova Eurum o nick é o Spatinas capitão Spatinas vou rodar essa partida solo aqui estou buscando buscando jogadores aleatórios aceitar aqui a qualidade peguei no máximo aceitou bora lá vamos ver como é que eu estou hoje bora lá bora lá Tchau, tchau. FPS gravado em 260, 270, o ping em 58, 57. Opa, bom jogo ator, tô com o microfone. Boa. Vamos começar. Eita. Ah, foda. Eu vou calibrar minha mira, a primeira partida de hoje. Opa. Opa. Eita, os caras só da HS. Vamos onde? Vamos fundo. Bora, bora abrir B. Bora abrir B. Tão bom. Vamos montar o altar. Ok. Olha, alguém olha isso pro baixo. Tem porta. Tem porta. Tem porta. Tem porta. Tem porta. Tem porta. Plantando. Meio menos 30, tá? Três meios. Janela. Porta, porta. Tem porta. Tem hospitality. Minhaa melão, mas naam... Caralho. Porta, morte. Em ab rounding. Op as suas teusas, Amor hostile, Cseis siis, Alguém banga fundo, vou entrar aqui Vamos, vou entrar primeiro Vou comprar aquela P90 e ver o que dá Banga Ajuda, 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 ajuda Só vai, só vai Só vai Tem pro Evan, o cara tá recarregando Tem dois CT, dois CT Tá boa Bora B, compra sub, vamos forçar sub e vamos B Meio B Meio B ou vai B direto? Vou meio B, cara A outra meio direto a gente plantou e perdeu Ele não, cara Porra, macaco, caralho Aí você me fode, macaco Deixa eu me ameado, porra Tem B, bomba Menos 40 no bombe A e tem um CT Tem um na B, um na B A diálogo A diálogo A porta entrou Boa balança Boa balança Se bangar eu entro Tô, tô sem bang O cara lá caiu Ou saiu Como foi? Caiu Como foi ligar? É comum Das duas uma né É comum hoje né O cara cai e volta dando bala em todo mundo É foda Olha, voltou Bora, bora pegar fundo aí o Lariante Compre um bangue aí pra bangar pro cara Está no carro, está no carro Cheguei carro, cheguei carro Smoke, smoke Smoke, smoke Está aí Só vai, só vai Dois CT, um varanda Vamos, caixa, branca Está em baixo Salve a minha APN do carro, mano Boa moleque O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Você se confundiu? Eu achei que o cara tinha passado Quem é que pediu AWP aí? Eu aqui hoje O cara assustou comigo Eu assustei, assustei O cara está atirando de onde? Está vendo atrás da parede aí? O cara está varanda Pô, você nem tropeou um AK para mim, cara Eu tropei um AWP Porra Foda Calma, calma, calma Vai que eu vou marcar as costas Pega lá em cima, de AWP Tchau VARANDA VARANDA Tem mais um varanda VARANDA Tem mais um varanda Tem mais um varanda Tem mais um varanda, eu acho PISTO Olha, olha a rampa aí, fundo Para nós Para a gente Olha no fundo Olhando no fundo OK É, o cara da varanda, eu acho que ele foi guardar. É, o cara da varanda, eu acho que ele foi guardar. É, eu to calibrando a mira aqui, vai dar certo. Vamos, vai fundo? Bora fundo. Baga pra mim. Então vai que é uma bagulha perfeita, vai Morra, vai. Demorou. 2B. Correu, 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 correu. Tomou bala. Sai do carro, correu do carro. Correu. Tá no L, foi pro L, foi pro L e tem bomb. Lá em cima do bomb, tá aí no L. Tá no bomb, L. Bomb e... Atrás, atras, atras, tira na smoke, atira na smoke reto! Tira na smoke reto, você pega ele. Peguei ele, macaco. O cara tá me varando, não sei nem, Victor. . 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 Vai que vai sair a perfeitinha Olha o meio quanto passou pra gente ter uma noção Alguém leva a bomba aí, leva a bomba Só sou ninguém, mano, só sou ninguém Vai, 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 volta, morra, volta Vem, amarelo, vem Vai, entra B, entra B, o cara tá na rampa Tem um porta e um rampa No bomb já, no bomb Um no bomb Embaixo Cara, 99 dele, cara Olha lá Não tirou nada dele Não é possível Toma Vou, vou, vou entrar fundo aqui, galera Bora, bora É o banco É o último mesmo Vê quanto espaço aí, o último Não vi nada, não deu pra ver nada Vamos autovar o carro, peraí Vai que eu cuido o costa, avança aí que eu cuido o costa Oi, valeu Calma, deixa estourar as bocas lá Tá na varanda, tá na varanda Cuidado, planta escondido Tá na varanda Vem na varanda Ah, valeu Não dá cara, não dá cara, não dá cara Tem CT Passando rampa já, rampa O cara do pune Boa, garoto Caralho, que risada é essa, porra Cara tá afundado na droga, velho Vai, 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 essa porra aí, ó Vai, burra Bora, menino Vamos Foi um dos melhores que eu já vi esse sorriso aí, viu, cara De uma galhada aí, foi top O cara varou o meio lá, ó Peguei um B, peguei B Ih, foi mal Tem mais um meio, cara, agora não, tem um bate, escuro bate, escuro bate, escuro bate, escuro bate Tem, tem buraco, porta, 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 buraco, vai macaco, pra dentro da bomba, cara A bomba Ah, ela tirou A bomba demorou muito, velho, pra vir Bastelei, eu não vi que tava comigo, foi mal Vamos, vocês querem descer escuro baixo, pega o meio e só beber? Vamos Alguém compra um smoke pra smokear o CT lá? Dava pra ir fundo lá, mas agora não foi Vamos, vamos fazer essa pelo meio aí pra vir Come ele, porra Caralho caro Vai estar escuro Está escuro Pegou Escuro baixo Boa 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 Eita Hehehe Dá pra ir fundo Baga ai Leva a C4 Leva Vai perfeitinha Valeu Passei e aí e agora mal com a passagem para mim subir bem laranja vem laranja vem que eu cuido da costa bem lá o tempo tem bom tem bom de bom de bom bom tem o meio tira a cara e volta e aí e aí e aí e aí e aí e aí FILE 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 NÃO Não HA 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 Caralai o cara tava ali HA 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 Vai afundo! Um bongar! Um bongo perfeito bora! V V Quanto espaço hoje hey EH FILE NO Desmocado, morra, só aí. Pra aí de cima no bomb. Tem no bomb da B1. Tem mais um dentro do bomb. Rampa, 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 rampa. Tô matando o cara lá, tá ficando sem bala, pô. Tô matando o cara lá em cima. Tem que ter oito, cara, se não acertaram ele não. Tem que entrar, pô. Vamos entrar todo mundo aí, que estão no labio, pô. Só faltou ajuda aí. Pra gente conseguir. Eu peguei o Costa, velho. Banga aí, banga aí. Banga aí pra mim. Eu banco perfeito, vai. Vai. Aguarda o diabo, pô. Pra passar. Passa, passa, passa. Ficou na minha frente, velho. Não, não, não. Tá lá em cima. Lá em cima do bomb, cara. Vai tomando curto. Vamos só ver essa aí, cara. Vai, vai, vai. Planta. Agora olha a mão, pô. Planta, macaco. Planta. Ah, o cara não passou, pô. Tem varada. Levanta, mano. Olha os dois lá. Caralho, mano. Tem. Tem. Defusão, hein? O que é? Não. Bomba foi derrubada. Counter-terroristas ganham. Eita, time. Pô, macho. Plantou, cara. Já olha essa rampa do CT, que o cara toda vida é rush. Vamos subir uma varanda. Vamos subir uma varanda. Bora. Vem. Vem. Smoka o meio e a varanda a gente passa. Passar da frente. Eita, né? Mais uma bomba. Calma, calma, calma. Não avança, não. Você me segou, velho. Foi mal, desculpa. Desculpa. Estou tirando uma granada. Estou tirando uma granada. Estou tirando uma granada. Ah, porra, mano. Mata como chamada isso aí. Avança o fundo. O varanda pegou lá. O cara do meio aí, cara. 98 do meio. Estou indo no varanda. 98 do meio. Só planta, só planta. Marca... Marca... Tem um CT já. CT. Mais um, mais um, mais um, mais um, CT. Mais um. O moleque parece... Sabia que ele ia fazer isso. Caralho, a gente está perdendo a porra. Vamos para a B, pega o respaldo. Vai cair o flash para a direita. É a última. Vamos tentar ganhar essa aí. Vou jogar o flash. Vira o rosto. Vira o rosto. Ó. Joga o smoke. Joga o smoke. Joga o smoke. Joga o smoke. Smoke não. Não quero ir embora. Já jogou. Para, vê. Tem barco. Puta que barulho, cara. Só tirar a cara. Só tirar a cara. Essas barco. Calma, não dá nada. Não importa. Não, não. Buraco último. Buraco último. Não dá a cara não. Está de AW. Caiu, caiu. Meu Deus. O cara é de AW. Está bom. Caralho, o cara está vendo o pornô em pleno jogo. Você viu aí o que é que ele fez? Ah. Tô B, time. Vou pegar o respaldo. Vou B. Joga. Não. Vou ficar meio. Tô B. Tá tudo B, é T-B. Faltou A. Caralho. Passou fundo. Passou pro fundo aí. Passou pro fundo. Dois fundo. Tá indo o varanda também. Varanda passou também. Caralho, isso que não é. Mais um varanda. Mais um varanda. O que é isso, né? O que é isso, cara? Passou, 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 passou. Eu estava matando o cara lá, cara. Eu sabia que tinha coisa. Eu estava trocando com ele. Vamos matar ele. Ah, meu Deus. Esse é o nosso dia. Eu sou fundo, um. Tem dois meios. Entrou do coqueiro baixo. Entrou, vai ser B, vai ser B. Entrou o escuro baixo aqui, dois. Três B, três B. Três o escuro. Três o escuro baixo. 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 Olha, olha, meio, munha. O roxo não estava meio, cara. Morreu. Morreu. O que é isso? O que é isso? Olha lá! 7 ai Vários varandas passam agora Passou tudo varandas Estão lotados aí Estão de fundo Estão de fundo Varanda Menos cinquenta sobre o varanda Tem meia Um varanda e dois corbaixos Estão no varanda Sensá-lo E já Firmou 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 Vai passar a varanda e tem mele Vai passar a varanda Melei a varanda Tem mais um meado Curo baixo, estão virando B, estão virando B 99, está no escuro Não se preocupa, vamos lá Pega a pé aqui, pega a pé, pega a pé pesada Vem aqui, pega a pé Pega a pé, pega a pé Bomba fundo, mais um AWP fundo, não dá cara não Pega a pé 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 vai ser 94 tudo bem tudo bem é um por baixo plantar mais um carro escuro escuro carro 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 cara tá na porta do b na porta do b em cima na caixa caraca naice muito bom Vamos sair! Passou um varanda, passou um varanda. Passou um, vai passar mais um. Tem um? Tem mais meio, tem um meio aí. Não posso olhar meio e B junto, né? Vai um meio lá, cara. Tô marcando varanda. Tá aqui, tá aqui. A bomba é minha. Tá de AW. Saiu. C-4-1. 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 Pô, dai dá pra chegar nesses caras aí, pô. Só não pode vacilar. É, só não pode vacilar. Alguém B lá, vai um B no meu lugar lá. Obrigado. Fica um meio, fica um meio. Vai entrar meio. Vai entrar varanda. Marcante, fica meio. Acho que vai entrar B aqui. Tem varanda, tem varanda. Tem varanda. Entrou varanda. Tem varanda. Tem varanda. É, só não vai entrar. Tem varanda. Boa macaco Tudo bem macaco Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu Tem a cara na base ai Bobeu de novo To indo fundo ta To indo fundo ta Oh, vai andar Bosta To indo To indo To indo Bang bang Flowing fire Flowing a grenade 99 no fundo, caixa azul Grenade Tão 4 Tão 4 Tão no fundo, tá no fundo Alguém por trás Ok, to indo Ah, entrou no meio mano No meio cara Que merda cara To no bomb Deve ser um AWP e um bomb Que merda Que espantado pro fundo Boa, foi boa Quase que eu mato Vou espantar o fundo aqui To indo B, ta Eu fico meio Fica meio, então vou varanda Fica meio laranja, eu fui varanda Vem fundo Vai passar varanda ai Tem coqueiro, uma meiava Varanda passou um Varanda passou dois Vamos ver a cara, corre todo mundo lá Esse G tá sabendo muito O que é isso, esse cara atira aqui Esse cara tá assim, ele tá cheatado De scout fazer isso tudo O cara é muito estranho esse cara, assim se faz Valeu macaco, valeu, valeu galera, valeu Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Olha o patente dos cara aí, pô Caralho Pedi, pedi amizade É só aceitar aí galera, valeu Olha o patente desses cara Os cara tão cheatado, cheatado Olha o patente dos cara aí, pô Eu tô vendo meu prata, ouro 2 Tchau 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 Tchau